A chácara fica no bairro Vilagem Maringá, em Goiânia, ao lado do Morro do Mendanha. E foi na manhã desta quarta-feira que o chacareiro encontrou mais um animal que pode ter sido atacado pela onça que ronda a região. A nossa equipe conseguiu descer com o carro da reportagem até uma distância de quase um quilômetro da casa, onde fica a sede da chácara. E a partir daqui a gente vai seguir com o seu Gilson a pé até o local onde o animal foi morto. O senhor já esteve lá, o senhor descobriu que o animal estava morto, que horas? Foi por volta das sete horas, o rapaz me ligou e falou, não, está o bezerro morto aqui que ela pegou. Aí eu falei para ele, não, eu estou descendo aí e não mexo na carniça não, no bezerro não. Aí eu desci, eu cheguei lá e ele me mostrou, falou, não, está aí. Já é o segundo animal aqui na área da propriedade? Só aqui, só que em volta aí ela já pegou aproximadamente uns 20 ou mais. A área fica na divisa entre duas fazendas e um loteamento de chácaras. E há pouco mais de um quilômetro e meio encontramos o animal morto. Impressionante, é difícil até de descrever o mau cheiro aqui. Eu precisei pegar um lenço para conseguir aproximar. A gente vê que tem muita mosca ali, né? E é, foi um ataque recente. Então ela continua voltando aqui ainda para se alimentar desses restos do animal que foi morto ali. Essa madrugada ela esteve fazendo visita, portanto, está lá as marcas, perfeita, né? Para quem quiser ver. Essa noite ela esteve aqui, ela andou isso aqui tudo. Segundo Gilson, o animal com pouco mais de um ano deveria pesar cerca de 100 quilos. Ele acredita que a novilha foi atacada pela onça no pasto e arrastada para dentro do buraco na mata. O princípio foi o seguinte, ela atacou ele lá e arrastou aproximadamente uns 30 metros de lá para cá e jogou ele aí dentro. Aí aquele maçador lá já é dela. Como podem ver, está o... Terra amassada, o barra amassada. É, aí ela está ajoelhando lá assim para poder comer a carniça, né? Para pegar. Na fazenda, a onça já atacou antes. Há alguns meses ela foi vista por lá depois de matar um cavalo. O Ibama esteve na propriedade e instalou câmeras e armadilhas. Mas a onça continua à solta. E o seu Gilson está morando aqui nessa casa há mais de seis anos. Ele mora aqui com a mulher, com a filhinha que tem quatro anos de idade. Ele trabalha aqui, né? E a casa, ela fica a menos de um quilômetro e meio de onde nós mostramos, né? De onde o animal foi atacado pela onça. O senhor vive em constante medo, assombrado. Como é que são as noites aqui para o senhor? Não, isso aqui é o seguinte, você já deita, né? Quando é por volta da madrugada, acorda duas, três vezes por madrugada aí, né? A cada três dias tem comentário aí de que ela está pegando. Bicho aqui, ali. Aí quando é por perto aqui, a gente vai, presencia, né? Pegando bezerro, pegando um cachorro, cavalo, né? Então é isso aí. Então... Não é à toa, deixa eu pedir para o senhor mostrar aqui atrás. Não é à toa que tem esse aparelho de som aqui com alto-falante, essa caixa mais potente. O que o senhor faz? Eu deixo ligado para poder intimidar, intimidar ela, né? E as luzes tudo acesas. Porque se deixar apagado, ela vem. O chacareiro cobra mais empenho do Ibama. Condomínio do lago, aqui em volta, Petrópolis, Veracruz, Barro Goiá, aqui, né? Então o quê? Está dentro de Goiânia. E esse bicho fazendo essa... Aterrorizando aqui, fazendo esse estrago. E aí, eu tenho que ver...